Esse é o som que a bicha, babá de continência que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som, que é som de ladrão Chutei o balde, porra Separei de novo, tô partindo pro Mandela Em busca de um balde novo Chutei o balde, porra Separei de novo, tô partindo pro Mandela Em busca de um balde novo Se eu tô no Mandela de copo pro alto do nada Chegou sua amiga safadona Pau, 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 pau Só na buceta dessa cavadona Pau, pau, pau Ou na buceta dessa safadona Palfim na pau, 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 pau paut na bufeta dessa cavalona Toma, toma, tô, toma затom Toma, 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 toma Fatum Quer trança pode brutality quer romance com pro livro To correndo de lacinha correndo de tobro mesmo Todas elas querастas só porque somos partidos Brota aqui no Chapadão Só fuder comigo, ST é mal, o Zangão é mal Nós te bota pra ralar, tem funk e dói, se tá com mal O KG é mal, o Zangão é mal Nós te bota pra ralar, tem funk e dói, se tá com mal Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ralar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou ralar Não vou liga pra você, se tu gana, eu sinto muito Tu vai se fuder Chutei o balde, porra, separei de novo Tô partindo pro Mandela em busca de um balde novo Chutei o balde, porra, separei de novo Tô partindo pro Mandela em busca de um balde novo Se eu tô no Mandela de copo pro alto do nada Chegou sua amiga safadona, pau, 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 pau Tô na buceta dessa cavalona, pau, 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 pau Toma, 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 Tom Chapa não, só fudei comigo SD é mau, o zangão é mau Não te bota pra ralar, tem funk e dote O KG é mau, o zangão é mau Não te bota pra ralar, tem funk e dote Eu vou ralar Não vou ligar pra você Se tu gana, eu sinto muito Tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou tacar Eu vou ralar Não vou ligar pra você Se tu gana, eu sinto muito Tu vai se fuder